Olá! O ano de 2020 foi o que nos trouxe a realidade do ensino remoto de emergência e tivemos que lidar com esse desafio enorme e inédito na educação básica. Já pensou poder conversar com educadores de diferentes lugares do Brasil para conhecer as práticas que mais surtiram efeito no uso da Khan Academy e no aprendizado dos estudantes nesse contexto? Nós tivemos esse privilégio e vamos compartilhar as boas práticas com vocês neste vídeo. Antes de eu começar a listar essas ações, sugiro a você que faça um exercício. Pause este vídeo e anote algumas hipóteses que você tem sobre boas práticas com a plataforma. Ao longo do vídeo, observe se suas ideias aparecem aqui e anote as dicas que você considerar mais relevantes para o contexto da sua turma. Vamos lá? O primeiro conjunto de dicas relaciona-se à parceria estabelecida com as famílias, os adultos responsáveis pelos estudantes. No ensino remoto, fortalecer o vínculo com as famílias foi essencial para que aprendizagem na plataforma acontecesse. Veja as dicas. Conte para eles que a plataforma pode ajudar na aprendizagem da matemática, de ciências e língua portuguesa por meio de vídeos e exercícios interativos. Disponibilize o link, o login e a senha do aluno e oriente as famílias em relação ao acesso. Apresente também aos familiares a forma de acesso ao recurso que será utilizado por eles, celular ou computador. Muitas vezes, eles não têm domínio sobre as ferramentas tecnológicas. Informe que você está à disposição para conversar em particular caso eles se sintam mais à vontade dessa forma. Reforce a informação de que tudo que o aluno fizer na plataforma poderá ser acompanhado pelas famílias e pelos professores, facilitando o trabalho de identificar e sanar dificuldades. A tecnologia é uma excelente aliada para isso. Explique como funciona o processo das recomendações e dos relatórios de desempenho que vocês vão acompanhar. Se precisar, grave vídeos e tire fotos das telas para explicar como funciona. É importante ser acolhedor e acessível. Combine que haverá flexibilidade de horários para a realização das atividades de forma que elas caibam na rotina de cada família. Mas não deixe de ressaltar a importância de reservar um horário para o uso da plataforma. Esse compromisso acaba se tornando um hábito saudável de estudo. Outra dica para estar próximo das famílias e contar com o apoio delas é criar grupos no WhatsApp, desde que a escola autorize essa prática. Se sim, os grupos são um ótimo canal de comunicação para incentivar o uso da plataforma, enviar informações de desempenho dos estudantes, combinar metas, criar lembretes quando o prazo da atividade estiver perto de vencer e envolver as famílias nesse processo de monitoramento. O grupo de WhatsApp também é um espaço para reconhecer o esforço dos estudantes e o apoio das famílias. E caso os alunos não estejam participando das atividades, uma conversa franca com a família, de forma privada e demonstrando interesse, pode ajudar a encontrar soluções conjuntas e que atendam às necessidades dos estudantes e das suas rotinas familiares. Antes de seguir com outras dicas relacionadas ao trabalho em si, é importante destacar que essas boas práticas só foram possíveis com o entendimento da plataforma. Além deste curso, temos outros disponíveis aqui que vão dar a você mais segurança para desenvolver o trabalho com a Khan Academy. Eles podem ser feitos aos poucos, de acordo com a sua disponibilidade. Podem ser 20 minutos diários ou duas vezes por semana. A plataforma identifica onde você parou e, no próximo acesso, retoma o estudo do mesmo ponto. Além disso, clicando em Cursos e acessando a área Khan Academy para Educadores, são disponibilizadas as Dicas de Uso, uma série de tutoriais que orientam desde a criação e o gerenciamento de contas e turmas, a escolha e a recomendação de atividades para os estudantes, até o acesso aos diferentes relatórios da plataforma. Bom, é hora de falar das boas práticas de estruturação do trabalho na plataforma. Para criar um fluxo de construção de conhecimento com a Khan Academy, planeje o trabalho de forma que o aluno acesse a plataforma ao menos uma vez por semana, por no mínimo 30 minutos. Essa regularidade garante que sejam gerados dados para a sua análise. Sempre que iniciar um conteúdo novo, uma sondagem ou avaliação diagnóstica pode ser realizada, recomendando-se atividades ou desafio de curso. Os resultados estarão organizados automaticamente nos relatórios para você direcionar o trabalho a partir desses dados. Outra forma de utilização é a revisão de conteúdos. A Khan tem uma série de cursos chamados prepare-se para o terceiro ano, prepare-se para o quarto ano e assim por diante, até o ensino médio, que reúnem habilidades de anos anteriores, que são pré-requisitos para as habilidades do ano vigente. Consulte o curso Prepare-se Formação de Educadores para conhecer essas trilhas de revisão e como implementá-las. Falamos do trabalho com as famílias e da importância da parceria e do apoio delas. Agora é hora de falar dos alunos. Ao longo dessa unidade, você encontra muitas dicas para o trabalho com os estudantes. Neste vídeo, destacamos as que foram mais importantes e úteis no ensino remoto. Incentive o uso da Khan por meio da gamificação, medalhas, pontuação e avatares. Em outro vídeo desta formação, há depoimentos de professores contando como eles apresentam a Khan aos estudantes de forma interessante. Crie a meta de domínio de curso e acompanhe o desenvolvimento da turma, orientando os alunos a realizar as atividades percorrendo a sequência planejada. Assim, todos farão o curso no seu ritmo, enquanto você acompanha esse progresso, com a possibilidade de fazer outras recomendações a partir das dificuldades apresentadas. Para auxiliar alunos nas dúvidas e dificuldades no período remoto, recorra ao WhatsApp e a ligações. E em relação às entregas, ajuste o prazo limite de acordo com a análise de respostas da turma. Se não conseguiram concluir num primeiro prazo, amplie e reforce o combinado de que eles têm mais tempo para se dedicar. Incentive quem queira navegar mais do que o recomendado. Muitas vezes nós nos preocupamos com as dificuldades e esquecemos dos alunos que querem mais, que vão além ou que têm outros temas de interesse. Ao falarmos de recomendações, especialmente no ensino remoto, quando não temos muito contato com os estudantes, um ponto de atenção é a quantidade de atividades recomendadas a eles. Mesmo que sejam curtas, é preciso cuidado para que elas não sejam demais, a ponto de assustar os estudantes ou de elas se tornarem inviáveis de fazer no prazo estipulado. Monitore as primeiras recomendações e faça ajustes de acordo com a resposta dos estudantes. Como muitos familiares só conseguem ajudar os filhos no fim de semana, que é quando o dispositivo está disponível aos estudantes, procure contemplar os finais de semana no prazo das recomendações também. E uma prática fundamental é você realizar previamente as atividades que recomenda aos estudantes. Assim, você garante que o nível de dificuldade está adequado ao que precisa e já antecipa possíveis dúvidas que podem surgir durante as atividades. Acesse semanalmente os relatórios para identificar o ponto em que a turma precisa de apoio. Lembre-se de estabelecer parceria com as famílias dos alunos que apresentaram dificuldade e auxilie os estudantes via WhatsApp e ligação se necessário. Uma saída para alunos com muita dificuldade é baixar o nível de domínio esperado, de 100% para 80%, por exemplo, de forma que o conteúdo continue desafiador, mas que eles tenham mais condições de concluir. Isso diminui as frustrações e aumenta a motivação. E para fechar, uma última prática. Se encontrar qualquer dificuldade técnica, conte com a rede de profissionais da sua escola. Pode ser alguém da informática ou mesmo um colega com mais experiência em tecnologia. Não se preocupe em ser o expert na Khan Academy. Dê um passo de cada vez e esteja aberto a também aprender com a turma. Com certeza, essa parceria entre professor e estudantes será muito rica. Procure pôr em prática as ideias que considerou mais relevantes, sempre com a liberdade de adaptá-las ao seu contexto. Esperamos que as suas boas práticas apareçam aqui nos próximos vídeos de formação para professores. Até mais!